Bom dia, boa tarde, boa noite aí, cadeirinha, perecinha, tamanho da atividade, ok? Estamos aqui com mais um vídeo do Homem-Aranha, bem-vindo ao Aranha, farsa. Estamos aqui com mais esse vídeo aqui do álbito de picolinhas do Homem-Aranha. Esse aqui é o álbito de picolinhas do Homem-Aranha, bem-vindo ao Aranha, farsa. Então vamos aqui continuar com as conaxias da circulinha C e também conhecer um pouquinho mais desse álbum, tá? Aí no caso aqui fomos conhecer uma história exclusiva para o álbum? Não, vamos ver. Não sei se é exclusivo para o álbum, mas a primeira é para ser completada com picolinhas, tá? Creio que seja aqui. Sei lá. Então vamos conhecer aqui essa história em cotinhos do Homem-Aranha. É. Esqueci o nome. Puxing Queens. Sem essa, não quero ficar. Não tá para chamar de luta se você vai tomar uma surra, né? Entendi mais, você está confiante e isso vai me levar você? Não te mais, eu tenho uns anos a mais do que você. Tanto tempo está te fazendo mal. Cara, você está preso no passado. Última chance, tecista. Você sabe que precisa entrar em posição de tecista quando tu fala para alguém que vai ajudar a punta da pessoa na filhote. Beleza. Beleza, assim então? Isso mesmo. Wow, pizza. A gente não está para acreditar que você chama isso de melhor pizza de Nova York. Só come. Então é o Miles, Miles Morales. E a outra meirinha. Então as duas vezes você sabe como pizza. Cara, viu? Eu fiz isso aí. Essa pizza é retícula e gostosa, mas mesmo assim não é tão boa quanto a do Sony no Procrim. Não, sem essa, sem essa, sem essa massa, admita que estava errado e me deixe desfrutar o sabor da vitória. Ou, já está bom, tem que cortar espaço para a feira tricustação. Então, eu posso parar para o crime. Beleza, vamos ver... Beleza, vamos ver... Beleza, vamos ver essa sua pizzaria meia pouca. Continua falando para a página, você vai ver quanto o Procrim vai acreditar, aceitar a derrota. Ok, o Sony fica no local. Não, não é tão pequenininha. Mas... Esse cara já sofre brinco com pizza... Não está para que ele está nesse... Não está para que ele está nesse... Nesse sumerinha. É o... Choque. 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 Acho que já fui para lá. A vida bem que poderia ser tranquila. Puntinho, hein? Então... A marca eu achei até um... Puntinho, então... Saia de frente, mulher. Vocês têm aí muitas pílulas e outras coisas aí com... Que eu posso colocar. Estou com pouca paciência. As pessoas precisam dos medicamentos. Não vou deixar... As pessoas precisam dos medicamentos. Se não for... Não vou deixar você percar tudo. Muito bem. Como que serve. O Ramos. Já pensou em... Arrumar uniprico? Homem-Aranha... É no plural... Chacho... Homem-Aranha... É assim que ele se fala... Pois... Outro... Com licença. E aí... Vocês vão... Vocês vão ver, Homem-Aranhas... a outra tigela qual eu tenho sua atenção camarada e se derrota o somelha o ex-carrão para o cérebro deixei de cidade e também é desfaiou com uma tênis a sua merém leva uma surra, uma sorrinha aqui, eu acudei dele, você acudei dele, você cuidado com o chato, sério, obrigado pela Chica. Nós vamos ficar brincando na frente de um supervenal, sinto que você não está prestando muita atenção, eu trabalho em equipe para dar uma nostalgia da escola só que com mais concateria. Como assim não só achei da escola? Então os caras estão fazendo no camarada, camaradinha aqui, então o cara foi derrotado. Que bom que perguntou, olha, tinha uma época que na TV sabe de uma coisa, deixa pra lá. Ei, o supervenal ainda está aqui, os dois amanhã perguntou o camarada. Fio, por favor, dica que se rente, estou realmente preocupado com um próximo possível da mate força fruta. Está bem como física e como prefeito, não vou durar uma semana mesmo que está fazendo um clube em Homem-Aranha. Bom, não é melhor, vim provar a melhor pizza taxa de cidade, em pesquisa a melhor pizza treinar em Nova York é o Sicilian Finaj no Pronkis, como na texta adolescente agora fazem. Fica assim, sério que ele falou, a melhor pizza fica no Pronkis, para ser justo, ele tinha lavado umas pancadas na capiça. Eu espero que ele já tenha parte do seu apetite, porque vou te mostrar que é uma pizza de verdades. Aham, sei. Tudo bem, incrível. Hum, é triste que estou falando com todo respeito a pizza do Queens. Cara, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui é o sabor da infância. Acho que o Shocker tinha razão. Sério, o Shocker? A pizza dele só silenciosa, mas, mas não tenho o sabor da, tá, tô cocinero. Não me traço, não me faço temprar, meu, estou seando, se ficar acordado à tarde, tá, minha tia. Essa é a refém, no solo, no texto, com o alimento sólido. Não sei nem porquê, enquanto não conseguia enxergar por cima, tô pancado. e essa também diz tem custe e em casa é tem reação queijo cara que isso aí em casa sony estão os caras estão no sony e as pizzas sony mas não posso mexer no quinto tem pizza são coisas incríveis e fica com vontade acho que vou comer umas 12 faxias de qualidade inferior do porquê em sair é curta cara ficou a história inteira falando de pitts a gente e os dispositivos do aranha farsa para dar contra o mal em diferentes realidades e viajar pelo nosso espaço os heróis do aranha farsa precisam ter dispositivos especiais e tem variantes incríveis aqui vão com certeza que você vai ver nas mãos dos homens e mulheres saem ela aqui para cá é o onde osivos vai fechar em dimensões são os que isso até a têm Acesse um pequenininho, de qualquer maneira, hein? Ateia da vida e todo o destino, unem todas as realitagens, é onde estão originados os potentes e todos os Totens Aranha. Você não é um herói aranha sem um nascedor de teia. Uau. Isso aí é a capuz... Esse página que é a capuz. Homem-Aranha, bem-vindo ao aranha, fernos. Beleza? Bem pessoas, então ficaremos por aqui, tá? Realmente eu não curti muito essa história e ter salvo aí. Mas farei pela leitura e pelas figurinhas também. Ok? Né? Deixa aí nos comentários o que você achou e tu... Terça história aí do Homem-Aranha. Beleza? Então é isso aí. Então pessoas, ficaremos por aqui, tá? Muito obrigado por tudo. Já sei que eu... Já sei que eu deixo gostei, deixo comentários. Dúvidas, perguntas e sugestões para mim, deixem em paz nos comentários, tá? Fim com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.